A família de Cláudia Poliana vai promover um leilão para custear as despesas. A Rulio Morense segue internada. A Rulio Morense Cláudia Poliana segue internada na UTI por complicações da Covid-19. A família iniciou uma campanha de arrecadação financeira para custear o tratamento. Um leilão virtual vai ser promovido para ajudar a arrecadar dinheiro. No momento, a família se mobiliza para conseguir prendas para o leilão. Quem puder contribuir pode entrar em contato através do telefone 984599780. Toda ajuda será bem-vinda, seja objeto ou roupas. Vai fazer parte deste leilão. Cláudia estava grávida e foi acometida com a Covid-19 e acabou perdendo o bebê. Ela se encontra ainda em estado grave, internada e entubada em imunidade hospitalar no município de Cacual. Quem puder contribuir em dinheiro pode transferir para a agência 1406, dígito 9, Conta corrente 11436, dígito 7 ou através do PIX 603-314-022-20. Em nome de Alexandro Calbi, esposo de Cláudia, conta corrente Banco do Brasil.